Senhor, deite-me na cama, coberto de sofrimento, e a todo o cumprimento são sete palmos de lama, sete palmos de escrevimento da terra-mãe que me chamam. Senhor, é-te-me do fim desta minha condição, onde era sim, digo não, onde era não, digo sim, mas não cabe a voz do chão, que grite dentro de mim. Senhor, acaba comigo antes do dia marcado, um golpe bem acertado, o tiro de um inimigo, qualquer perteixe tirar dos sarcasmos que te vi.